Olá, seja muito bem-vindo ao canal Samila Crochê. Na nossa aulinha de hoje, pessoal, estou voltando aqui para a gente finalizar aqui a nossa passadeira princesa com flores, tá? A primeira parte dessa peça já está disponível no canal. O tapete pequeno também. Vou estar deixando os links na descrição do vídeo. Não encontrou? É só me pedir que eu mando para vocês, tá certo? Vou deixar agora vocês com o passo a passo de mais uma peça. E se você estiver gostando, compartilhe e se puder, se inscreva no canal. Pessoal, na videoaula anterior a gente fez toda essa base aqui, ó, já está disponível no canal para vocês, tá bom? Agora a gente vai estar terminando nossa passadeira. Eu vou deixar aqui, ó, a primeira carreirinha, porque tem adaptação, tá? E depois vou estar colocando os trechos do tapete pequeno para vocês seguirem até finalizar a passadeira, tá certo? Vou iniciar aqui porque vai ter adaptação sim e depois vocês sigam o passo a passo que eu vou deixar seguir. Mas quando eu for começar a colocar os trechos do tapete pequeno, eu explico direitinho para vocês. Vamos lá. Lembrando que o link dessa base vai estar na descrição do vídeo e no primeiro comentário, tá bom? O tapete pequeno já está disponível no canal. Vamos lá terminar essa peça. Pronto, pessoal, depois que eu finalizei, vou caminhar aqui com ponto baixíssimo até o centro do nosso leque, ó. Vou subir uma, duas correntes, aqui no mesmo intervalo, trabalho outro ponto alto. Vou fazer duas correntes e aqui no mesmo intervalo aqui. Vou fazer mais dois pontos ficando com o leque aqui no canto. Feito isso, vou fazer, ó, uma, duas, três, quatro correntes. Vou virar a minha base da minha passadeira. A gente vai trabalhar aqui, ó, aqui ficou igual ao tapete pequeno. Aqui a gente pula um ponto a mais do que nas laterais. Vou fazer, ó, uma, duas, três, quatro, pulo um, dois, três, quatro, venho no quinto ponto. Vou trabalhar um ponto alto, no próximo o meu segundo, no próximo o terceiro, no próximo o quarto, o quinto e o sexto ponto alto. novamente, uma, duas, três, quatro corrente, pulo quatro ponto alto, um, dois, três, quatro, e no quinto eu vou construir aqui, ó, um ponto alto sobre cada ponto até eu totalizar aqui um total de seis pontos altos. Quatro, cinco e seis. Fiz um bloco com seis pontos, faço uma, duas, três, quatro, corrente. Pego uma laçada, pulo um, dois, três, quatro, e no quinto ponto, novamente eu vou começar o primeiro ponto, no próximo o meu segundo, no próximo o terceiro, no próximo o quarto, no próximo o quinto e no próximo o meu sexto ponto do bloquinho. Todos os bloquinhos vão ser de seis pontos altos. Agora, vou fazer novamente uma, duas, três, quatro correntes. Pego uma laçada, pulo um, dois, três, quatro, e no quinto ponto, eu vou começar aqui, ó, a construir novamente um bloquinho de seis pontos altos, cada um em um ponto de base. Aqui, ó, sobrou um ponto alto a menos, sobrou três pontos, tá? Aqui na lateral mais estreita da nossa passadeira, a gente fica com quatro motivos desse, tá bom? Feito isso, vou fazer minhas quatro correntes, pego uma laçada, venho dentro do meu leque aqui. Aqui eu vou trabalhar dois pontos altos, duas correntes e no mesmo intervalo, dois pontos altos. Ficando com leque. Todos os cantos vai ficar assim. Vou virar minha passadeira, porque agora, pessoal, vou trabalhar a lateral mais comprida. Esse primeiro bloquinho aqui, eu vou fazer uma adaptação, porque faltou ponto alto. Olha como eu vou fazer. Vou fazer uma, duas, três, quatro correntes. Pego uma laçada, vou pular um, dois, três pontos, pulo três, venho no quarto. A lateral, a gente pula só três pontos altos. Aqui a gente pula quatro pra bater certinho. Esse primeiro bloquinho vai ser adaptado, porque faltou um ponto, ó. Venho no próximo ponto, faço o segundo ponto. No terceiro ponto, eu vou fazer dois pontos altos juntos. Venho no próximo, faço o meu quinto e no próximo ponto, meu sexto. Aqui ficou um ponto alto adaptado. Se a passadeira de vocês, vocês aumentou, precisar fazer a adaptação, vocês repitam essa adaptação aqui. Feito isso, pessoal, ó, esse é o bloquinho adaptado, só ele que vai ficar assim e do outro lado, quando eu for contornar outra parte da lateral, eu vou repetir esse bloco na mesma altura. Agora, a gente vai seguir da seguinte forma. Uma, duas, três, quatro correntes. Vou pular sempre três pontos e no quarto eu começo o bloquinho, ó. Um ponto, no próximo é o segundo, no próximo o terceiro, no próximo o quarto, no próximo o quinto e no próximo ponto o sexto ponto. Não vai ter mais adaptação, toda a nossa lateral vai ser assim. Sempre quatro corrente, pulo três pontos e no quarto eu começo outro grupo de seis pontos altos, cada um em um ponto de base. Como eu falei pra vocês, a gente pula menos ponto alto nas laterais mais compridas da peça, tá? Feito o bloquinho, novamente, uma, duas, três, quatro correntes, pulo três pontos, e no quarto, venho no quarto e vou começar novamente a sequência de um ponto alto sobre cada ponto até eu ficar com um bloco de seis pontos altos. Cinco e seis. Feito o bloquinho, quatro correntinhas, pulo três pontos e no quarto eu começo o bloquinho de seis pontos altos novamente. E assim, pessoal, sempre fazendo bloquinhos de seis pontos altos, separado por quatro correntes, pulando três pontos altos, vocês vão fazer todo o contorno da nossa passadeira até chegar no finalzinho eu volto pra gente fazer a curvinha. Vamos lá! Prontinho, pessoal, fiz todos os motivos aqui, ó, na lateral da minha passadeira. Ao contar desse até o último bloquinho, fiquei com 17 bloquinhos. Sempre de seis pontos, pulando três pontos, separado por quatro correntes, deu o total aqui, ó, de 17 bloquinhos. Aqui, ó, fiz os seis pontos altos. Como eu fiz a adaptação no primeiro bloquinho, vocês lembram? Aqui sobrou três pontos, bateu certinho. Aqui eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntes. Venho dentro do nosso leque, aqui vou fazer dois pontos altos, duas correntes e no mesmo intervalo, mais dois pontos, ficando com o leque dentro de leque aqui. Vou virar a minha peça pra gente não entortar. E aqui, pessoal, vocês lembram que desse lado, nessa altura, lá do outro lado, sobrou três pontos. Então, aqui eu vou pular três pra ficar na mesma altura que o outro lado. Vou fazer, ó, uma, duas, três, quatro correntes. Vou pular três pontos e no quarto eu vou começar os grupinhos, ó. Primeiro, segundo ponto, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Aqui, eu pulei três pontos, a partir de agora eu vou pular quatro, lembra? Porque lá do outro lado sobrou um ponto a menos. Uma, duas, três, quatro correntes. Vou pular um, dois, três e no quarto ponto, um, dois, três, quatro, perdão, no quinto. A gente pula quatro aqui, que é a lateral mais estreita. Um, dois, três, quatro e no quinto ponto vou começar, ó. Primeiro, segundo, o terceiro, o quarto ponto, o quinto e o sexto ponto alto. Feito isso, vou repetir quatro correntes, pulo quatro pontos altos e no quinto começo outro bloquinho aqui, ó. De seis pontos altos, cada um é um ponto de base. Essa lateral mais estreita da nossa passadeira fica com quatro bloquinhos também igual o tapete pequeno. Uma, duas, três, quatro correntes. Pulo um, dois, três, quatro e no quinto ponto, ó, vou fazer o meu último bloco com seis pontos altos, cada um em um pontinho alto de base. Seis pontos altos, aqui sobrou um, dois, três, quatro pontos altos, ó, bateu certinho, ó, deixa eu tentar focar aqui. Aqui sobrou quatro pontos, tá vendo? Só aqui mesmo que sobra um pontinho a menos. Fiquei aqui, ó, com quatro bloquinhos na nossa lateral da nossa passadeira. Aqui, ó, vou fazer uma, duas, três, quatro correntes, venho dentro do meu leque, vou repetir aquele leque, que é dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Trabalhado assim, ó, já vem uma lateral mais comprida da nossa peça. Deixa eu arrumar aqui a passadeira. Aqui, ó, vou fazer um cordão com quatro correntes. Como a gente tá na nossa lateral, eu vou pular três pontos e no quarto eu vou começar o bloquinho. Primeiro, segundo, terceiro ponto alto, o quarto, o quinto e o sexto ponto. Lembra, ó, a gente tá na lateral, pula um ponto alto a menos do que aqui. Faço uma, duas, três, quatro correntes, pulo três pontos altos e no quarto eu começo aqui, ó, a repetição de um ponto alto sobre cada ponto até eu ficar com um total de seis pontos altos. Fiz os seis pontos, trabalho uma, duas, três, quatro correntes, pulo três pontos e no quarto eu começo novamente a repetição do bloquinho de seis pontos altos. Vocês vão fazer a mesma sequência que a gente fez do outro lado. Quando tiver faltando só um bloquinho pra finalizar eu volto porque tem aquela adaptação de um ponto que eu fiz do outro lado, tá bom? Repita a mesma coisa que a outra lateral e daqui a pouco eu volto. Prontinho, pessoal. Fiz aqui, ó, todos os bloquinhos. Cheguei aqui no finalzinho pra gente fazer aquele bloquinho adaptado que vai ficar bem na altura onde eu adaptei aqui do outro lado. Aqui eu vou fazer, ó, uma, duas, três, quatro correntes. Vou pular um, dois, três, eu no quarto ponto vou fazer um ponto alto, no próximo o segundo, no terceiro eu vou fazer dois pontos juntos. No próximo eu faço o quinto e no próximo o meu sexto ponto. Aqui, ó, sobrou três pontos altos, tá bom? Só um bloquinho aqui e o outro desse lado da nossa passadeira ficou adaptado. Se a de vocês faltou mais pontos, vocês podem distribuir assim, ó, ao longo dessa carreira. Aqui eu vou fazer quatro correntes. Vou vir aqui, ó, pular a primeira, venho na segunda correntinha de baixo pra cima e finalizo com um ponto baixíssimo. Agora, pessoal, tudo que a gente vai fazer é uma repetição do tapete pequeno, tá? Eu vou tá deixando os trechos a seguir até vocês terminarem a passadeira. Eu vou seguir tudo igual porque não tem nenhuma adaptação. Vou terminar a minha peça e no finalzinho desse vídeo eu volto pra mostrar como ficou depois que eu segui todos os trechos do tapete pequeno pra fazer minha peça, tá bom? Vamos lá. Agora, pessoal, a gente vai fazer uma repetição. Eu vou fazer aqui, ó, esses dois cantos aqui com vocês e vou começar a lateral. Eu só vou fazer esses dois e vocês vão repetir aqui, ó, nesses dois cantos. E nos bloquinhos que eu fizer, o que eu vou fazer em um bloco, eu tenho que fazer em todos pra o vídeo não ficar muito longo. Aqui, ó, a gente finalizou com um ponto baixíssimo, ó, na vídeo aula anterior. Deixa eu puxar aqui. Prontinho. Aqui, agora, eu vou fazer duas correntinhas e aqui eu vou trabalhar um ponto sobre cada um. Aqui dentro do nosso leque, ó, eu vou fazer dois pontos altos. Duas correntinhas e no mesmo intervalo eu vou trabalhar dois pontos. Fiz as duas correntes, volto aqui, ó, e trabalho dois pontos altos aqui pra gente formar o canto. Venho aqui, ó, faço um ponto alto sobre cada um ponto desse leque. Agora, ó, a cada carreira esse leque aumenta. Eu fiquei com um leque de quatro pontos, duas correntes, quatro pontos. Aqui eu vou fazer esse contorninho. Eu vou fazer quatro correntes. Vou trabalhar aqui, ó, um ponto alto sobre cada ponto alto desse bloco. Só que eu não vou pegar aqui, pessoal, pra não entortar a minha peça. Eu vou pegar assim, ó. Tá vendo essa curvinha aqui do ponto, ó? Se eu pegar assim, ó, vai ficar retinho essas listras. Vou fazer um ponto alto, ó. Venho aqui no outro, ó. Tá vendo esse espacinho onde a gente coloca o ponto? Eu vou pegar o meu assim, ó. Só que se vocês quiserem, vocês podem pegar aqui também, tá? É só uma dica aí, ó. Porque vai ficar retinho a listra. Ó, eu vou introduzir a agulha, ó. Tá vendo aqui esse espacinho aqui que o ponto tem? Ó, eu vou fazer todos pegados aqui, ó. Venho aqui, ó, no próximo ponto, trabalho um ponto alto. Venho no último ponto, trabalho um ponto alto. E vai ficar assim, ó. Fica retinho essa lixa, ela não entorta. Vou trabalhar quatro correntes. Pego uma laçada e vou repetir, ó. Tá vendo? Aqui onde a gente coloca o ponto, eu não vou pôr. Vou pegar assim, ó. Tá bom? Eu vou fazer em todos assim. Vocês aí, se vocês quiserem pegar aqui, podem pegar. Tá bom? Aqui apenas vou trabalhar ponto sobre ponto, ó. Sempre vai ser essa repetição nos nossos laterais, ó. Ponto alto sobre ponto alto. Pra quem tá fazendo a passadeira, pessoal, como não tem mais nenhuma adaptação, a gente vai trabalhar assim também. Tá bom? Sigam a mesma sequência. Trabalho quatro correntes. Pego uma laçada e venho no próximo bloco, ó. Vou pegar no mesmo lugar, ó. Vou trabalhar ponto sobre ponto. Um ponto alto sobre cada um. Sempre vai ser com essa repetição. Chegando aqui no finalzinho, ó. Dos pontos, trabalho um ponto alto no último ponto. Vou trabalhar uma, duas, três, quatro correntes. Vou para o último bloco. Vou fazer aqui, ó. Um ponto sobre cada ponto alto até chegar no último ponto de base. Cheguei no último trabalho, um pontinho alto. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Fica retinho, ó. Pegando em cima aqui do ponto, tá vendo? Sempre vai ser assim essa repetição nas laterais. Aqui, pessoal, todos os cantos vão estar iguais. Vou fazer, ó, uma, duas, três, quatro correntes. Vou trabalhar aqui, ó, pontos sobre cada ponto alto do meu leque, ó. Um ponto no primeiro, um ponto no segundo. Venho aqui dentro do leque, trabalho mais dois pontos altos aqui. Vou fazer duas correntinhas e já viro a minha peça pra gente trabalhar na lateral mais comprida. Aqui dentro eu trabalho dois pontos altos. Um e dois. Faço um ponto alto sobre cada uma aqui do nosso leque. E agora, pessoal, a gente vai seguir o contorno aqui, ó, que eu acabei de trabalhar aqui, ó. Vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Sempre vai ser quatro correntes. E aqui, ó, pegando aqui no ponto, ó, nessa curvinha que ele tem, eu vou trabalhar ponto sobre ponto. Vou trabalhar um ponto alto sobre cada ponto alto desse motivo, ó. No primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto e no sexto. Trabalhei o ponto alto. Faço minhas quatro correntes. E vou seguir o contorno por todos esses blocos até chegar no último e eu volto. Prontinho, pessoal. Fiz ponto sobre ponto, sempre separado por quatro correntes. Sempre vai ser assim as laterais, tá? Tanto na parte estreita quanto nessa mais comprida aqui da nossa peça. Pra quem tá seguindo a passadeira, façam igualzinho. Os cantos, a mesma coisa, ó. Sempre vocês vão fazer, ó, ponto sobre ponto. Chegou dentro do leque, vocês vão trabalhar dois pontos altos. Duas correntinhas. Viro aqui, ó, pra não entortar. Vou fazer dois pontos altos aqui dentro ainda. E termino aqui fazendo um ponto sobre cada ponto alto. Fiquei novamente com um leque de quatro pontos altos, duas correntes, quatro pontos. Sempre vou trabalhar quatro correntes. E aqui, ó, eu vou começar a mesma repetição aqui, ó. Vou trabalhar ponto sobre ponto, ó. Vou fazer, pegar aqui, aí. Um ponto alto sobre cada um. Sempre vai ser com esse contorno. Trabalhou ponto sobre ponto, faz quatro correntes, pula para o próximo. Ponto sobre ponto, quatro correntes, pula para o próximo. Chegou no canto, vocês vão repetir o que eu fiz aqui nos três cantos com vocês. Depois, vocês vão vir aqui, ó, na lateral mais comprida. Onde tiver o intervalo de correntinha, sempre vai fazer quatro correntes, ponto alto sobre ponto. E vocês vão fazer todo o contorninho até chegar aqui, ó, no último bloco. Pra finalizar, aí eu volto. Prontinho, pessoal. Fiz, ó, todo o contorninho, ponto sobre ponto, com intervalo de quatro correntes. Cheguei no canto, repeti o nosso canto, ó, ponto alto sobre ponto. Aqui dentro do leque, dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos e ponto sobre ponto. Ficando com um leque de quatro pontos, duas correntes e quatro pontos. Quatro correntinhas e fui trabalhando ponto sobre ponto, quatro correntes, ponto sobre ponto. E assim, eu fiz aqui, ó, todo o meu contorno. Chegado aqui, fiz as minhas quatro correntes e vou vir aqui, ó. Pulo a primeira, venho a segunda, de baixo pra cima e finalizo com um ponto baixíssimo. O canto sempre vai ser igualzinho, ó. Vou fazer duas correntes pra iniciar. Vou trabalhar aqui, ó, ponto sobre ponto. Para cada ponto alto. Todos os cantos, vocês vão repetir isso daqui. Dentro da correntinha, eu vou fazer dois pontos altos. Vou fazer duas correntes e vou virar minha peça assim, ó. Aqui dentro, eu ainda vou fazer dois pontos altos. Um e dois. E aqui, ó, vou trabalhar um ponto alto sobre cada ponto alto do meu leque. A cada carreirinha vai aumentando a quantidade de ponto, ó. Aqui, a gente ficou com um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos agora. Duas correntes e seis pontos. Lateral, pessoal, vai mudar um pouquinho. Eu vou fazer, ó, duas correntes e vou vir aqui, ó. Aqui nessa correntinha aqui. Eu vou inserir a minha agulha aqui, ó, na segunda corrente, embaixo. Vou fazer um ponto baixo pegando essas duas correntinhas. Vou fazer duas correntinhas e aqui, novamente, ó. Vou trabalhar aqui, ó, um ponto sobre cada ponto alto. Esses pontos altos não vai mudar nada, pessoal. Vai apenas ser ponto sobre ponto, tá bom? Em toda a extensão da minha peça. Pra quem tá trabalhando a passadeira, sigam essa sequência. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Cheguei no último ponto. Trabalho um ponto alto. Olha como tá ficando. Vou fazer duas correntes, ó. Vou repetir. Agora, a gente faz isso. A gente vai prender essas duas correntinhas. Eu vou vir aqui, vou buscar e vou fazer um ponto baixo. Duas correntes. Vou trabalhar aqui, ó, um ponto sobre cada ponto alto. Todas as laterais, a gente vai trabalhar assim agora. Nessa carreira, tá? Vou trabalhar aqui, ó, um ponto sobre cada uma. Até chegar no último ponto alto aqui. Chegou no último ponto, trabalho um ponto alto. Aí, eu faço duas correntes. Venho aqui nesse espaço, busco, ó. Faço um ponto baixo. Duas correntes. E vou contornar com um ponto alto sobre cada um. E assim, vocês vão contornar até chegar nesse motivo. Aí, eu volto. Prontinho, pessoal. Fiz aqui, ó. Ponto sobre ponto. Duas correntinhas. Fiz um ponto baixo pegando essas duas alças, tá? E caminhei até chegar aqui. E pra quem tá fazendo a passadeira, também, vocês têm que repetir e ficar assim. Agora, eu vou fazer aqui, ó, duas correntinhas. Venho aqui embaixo e faço um ponto baixo. Duas correntes. E os cantos, pessoal, sempre vai ser igualzinho, ó. Venho no primeiro ponto. Aqui, ó, eu vou trabalhar ponto sobre ponto. Sobre cada um. Cheguei no último, trabalho um ponto alto. Vem dentro do leque, trabalho aqui, dois pontos altos. Vou fazer duas correntes e viro já pra gente trabalhar nossa lateral mais comprida. Aqui dentro, ó, vou fazer dois pontos altos. Vou trabalhar ponto sobre ponto. Cheguei no último ponto, trabalho um ponto alto. Todos os cantos, agora, fica com um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos, duas correntes e seis pontos. Em todas as laterais, vocês vão fazer, ó, duas correntes. Vem aqui, ó, busca esses dois. Vem aqui, ó, tem a primeira alcinha e a segunda. Eu venho embaixo aqui, ó, da primeira aqui, ó, que eu fiz. Faço um ponto baixo. Trabalho duas correntes. E venho aqui, ó, trabalhar ponto sobre ponto. Onde tem um ponto alto, eu vou trabalhar um ponto alto. Vocês vão trabalhar toda a extensão da nossa peça assim. Pra quem tá fazendo a passadeira, vocês também vão repetir isso, ó. E os cantos vocês vão fazer assim como a gente fez aqui, tá bom? Vou vir aqui, ó, fazer um ponto baixo. Chegou, terminou ponto sobre ponto. Aqui, a gente tem as alcinhas, duas correntes. Vem aqui embaixo, ó, faz um ponto baixo. Trabalho duas correntinhas. E vou, agora, trabalhar ponto sobre ponto. E, assim, vocês vão fazer essa carreirinha todinha. Todos os cantos assim. Nas laterais, vão trabalhar com essa sequência. Prendendo essas duas alcinhas com um ponto baixo. Vocês vão trabalhar aqui, ó, por toda a extensão. O canto vão trabalhar igualzinho. Depois, vão passar aqui nessa lateral estreita. Vão trabalhar o canto novamente. Vão subir aqui, ó, até chegar aqui onde a gente iniciou, tá bom? Aí, eu volto. Prontinho, pessoal. Concluí aqui, ó. Fiz aqui, ó, ponto sobre ponto. Fiz duas correntinhas. E fiz um ponto baixo pegando essas duas alcinhas. Os cantos eu repeti a mesma coisa, ó. E fui fazendo até chegar aqui no finalzinho aqui. Voltei pra gente terminar. Fazer o último ponto alto aqui que soltou, ó. Aqui, agora, eu vou fazer duas correntes. E vou vir aqui, pegando aqui essas duas alcinhas, ó. Venho aqui e faço um ponto baixo. Vou fazer duas correntes. E vou vir aqui, ó, finalizar com um ponto baixíssimo essa carreira. A gente vai começar uma repetição agora dessa primeira carreira, tá? É, como a gente já repetiu bastante, eu vou começar e vocês vão fazer. Pra quem tá seguindo a passadeira, vamos fazer igualzinho. A gente vai voltar aqui, ó, repetir essa carreirinha. Os cantos sempre vai ser iguais. Aqui, ó, vou subir duas correntinhas. Vou trabalhar ponto sobre ponto, ó. A gente tá fazendo o canto, todos os cantos vai ficar desse jeito, com a mesma quantidade de ponto alto. Ponto sobre ponto. Cheguei no último ponto, trabalho um ponto alto. Agora, pessoal, eu vou vir dentro dessas duas correntinhas... Perdão, das duas correntinhas do leque. Vou trabalhar dois pontos altos. Feito isso, vou fazer duas correntinhas. Vou virar a minha peça. Vou vir aqui dentro e vou trabalhar mais dois pontos altos. E aqui, ó, vou terminar fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto que eu tenho. Cheguei no último ponto, trabalho um pontinho alto. Os nossos leques agora vai ficar com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos altos. Duas correntes e oito pontos altos. Feito isso, ó, eu vou trabalhar três, quatro correntes. Fiz as quatro correntinhas, vou vir no primeiro ponto alto, ó. Vou pegar igualzinho, ó. Aqui, eu vou trabalhar ponto sobre ponto. Um ponto no primeiro, um no segundo, ó. Até terminar aqui todos os pontos altos. Se vocês observarem, a gente tá repetindo a primeira carreira. Fiz aqui, ó, ponto sobre ponto. Para cada ponto alto, trabalhei um ponto. Feito isso, vou trabalhar uma, duas, três, quatro correntes. Venho aqui, ó, novamente, vou fazer ponto sobre ponto. Fiz aqui, ó, ponto sobre ponto, ó, tá vendo? Vou repetir as minhas quatro correntes. Vou vir aqui, ó, nos pontos altos. Vou trabalhar novamente ponto sobre ponto. Vou fazer as quatro correntes, ponto sobre ponto. Até chegar aqui, ó, nesse último grupinho, aí eu volto. Prontinho, pessoal. Fiz aqui, ó, ponto sobre ponto. Separado por quatro correntes, ó. Cheguei aqui no último motivo, fiz os quatro pontos altos. Aqui, quatro não, é, seis pontos. Cada um em um ponto em cima de um pontinho de base, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou fazer minhas quatro correntes. Vou pegar uma laçada, vou vir no primeiro ponto alto desse leque do canto. Aqui, pessoal, eu vou só repetir, ó. Vou trabalhar ponto sobre ponto, sobre cada ponto alto. Eu vou fazer um pontinho alto. Dentro da correntinha do leque, faço dois pontos altos. Trabalho duas correntes e viro a minha peça, porque a gente agora vai trabalhar na lateral mais comprida, ó. Ainda aqui dentro, trabalho dois pontos altos. E aqui, ó, vou terminar esse leque fazendo ponto sobre ponto. E o nosso leque, ó, todos vai ficar. Oito pontos altos, duas correntes e oito pontos altos. Todos os cantos assim. As laterais, pessoal, sempre quatro correntes. Pula para o próximo motivo, ó. E aqui, vocês só vão fazer um contorno de ponto sobre ponto. Cheguei no último ponto alto aqui, ó. Trabalho um ponto. Feito isso, ó. Quatro correntes. Já pulo para o próximo motivo, trabalho ponto sobre ponto. Terminou, quatro correntes. Pulo para o próximo motivo, ponto sobre ponto. E nos cantos, eu vou fazer essa repetição do leque aqui. E com essa repetição, vocês vão fazer toda a carreirinha. Quando chegar no finalzinho, aí eu volto para a gente finalizar e subir a próxima carreira. Para quem está fazendo a passadeira, sigam essa mesma repetição aqui. E daqui a pouco eu volto. Prontinho, pessoal. Trabalhei toda a carreira, ó. Fiz ponto sobre ponto. Quatro correntes. Ponto sobre ponto. Quatro correntes. Ponto sobre ponto. Nos cantos, ó. Repeti o leque. Ponto sobre ponto. No intervalo aqui, duas correntes. Fiz dois pontos altos. Duas correntes. Dois pontos altos. E ponto sobre ponto. Ficando oito pontos altos. Duas correntes. E oito pontos. Fiz isso, ó. Por toda a extensão da minha peça. Chegado aqui, ó. Fiz quatro correntes. Vou finalizar. Pular a primeira, vendo a segunda corrente. Finalizo. Essa carreira, pessoal. A gente vai repetir o que a gente fez agora, ó. Que é essa carreirinha aqui. Essa segunda aqui. A gente vai repetir tudo o que a gente fez agora. A gente vai repetir ficando com duas carreiras de repetição. Eu só vou iniciar e vocês vão fazer em toda a peça. Pra quem tá fazendo a passadeira, façam isso também. Nos cantos, a gente vai ficar igualzinho, ó. Só vai aumentar a quantidade de ponto. Ponto sobre ponto. Até chegar nas correntinhas do nosso leque. Agora, o nosso leque vai ficar com dez pontos altos. Duas correntes. E dez pontos. Chegando nas correntinhas do nosso leque, a gente vai fazer dois pontos altos. Duas correntes. Eu viro, ó. A minha peça pra não entortar. Trabalho aqui, ó. Dois pontos altos ainda aqui dentro. E termino aqui, ó. O leque trabalhando ponto sobre ponto. Sempre vai ser assim, pessoal. Ponto alto sobre cada um ponto alto. Até chegar no último ponto do leque. Não tem erro, ó. Cheguei no último ponto alto do leque. Faço um ponto. Vou contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Duas correntes e dez pontos. Todos os cantos vai ter que ficar assim. Trabalhado isso, eu vou repetir o que eu fiz na carreira anterior, ó. Quatro correntes. Vou trabalhar ponto sobre ponto, ó. Para cada ponto alto, a gente vai fazer um ponto. Cheguei no último ponto. Trabalho um ponto, ó. Faço minhas quatro correntes. Uma, duas, três e quatro. E vou repetir aqui no motivo, ó. Vou trabalhar um ponto alto sobre cada ponto alto. A gente vai repetir em toda a nossa carreira essa repetição aqui, ó. Tô trabalhando aqui, ó. Ponto sobre ponto. Cheguei no último ponto. Trabalho um ponto. Vou fazer as quatro correntes. E já vou passar para o próximo motivo. Vou fazer quatro, é, vou fazer ponto sobre ponto. Quatro correntes, ponto sobre ponto. Toda vez que eu chegar nos cantos, vai ser assim, ó. Dez pontos altos de um lado, duas correntes e dez pontos. Aqui, ó. Trabalho ponto sobre ponto. Dentro das correntes do leque, trabalho dois pontos. Duas correntes e dois pontos. Totalizando dez pontos altos, duas correntes e dez pontos altos. E essa repetição, vocês vão fazer em toda a nossa peça. Pra quem tá fazendo a passadeira, também vai terminar assim, tá bom? É só isso mesmo. Vou terminar essa carreira e já volto. Prontinho, pessoal. Vou repetir aqui, ó, os cantos do leque. Nos quatro cantos, a gente ficou com o leque de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez pontos altos, duas correntes e dez pontos. Quatro correntinhas. E sempre nesses motivos, eu faço ponto sobre ponto, ó. Quatro correntes, pulo para o próximo, repito ponto sobre ponto. Quatro correntes, ponto sobre ponto. Fiz isso por toda a extensão. Todos os leques eu fiz igualzinho. Chegado aqui, ó. Fiz as minhas quatro correntinhas. Vou vir aqui finalizar com ponto baixíssimo. Agora, pessoal, a gente vai voltar. Nessa carreira onde a gente prende essas duas alcinhas aqui. Para quem está fazendo a passadeira, vamos seguir assim. Agora, o nosso leque vai ficar com doze pontos altos, duas correntes e doze pontos, ó. Sempre vamos continuar igual. Duas correntes. Faço aqui, ó, ponto alto sobre cada ponto. Eu vou fazer só um leque, pessoal, porque vai ser igualzinho, tá? Não vai mudar nada, só vai aumentar a quantidade de ponto alto. Faço ponto sobre ponto, ó. Até chegar no último ponto alto. Chegou no último, faço um ponto alto. Eu tenho as correntinhas do meu leque. Vou trabalhar dois pontos altos. Duas correntinhas. Viro a minha peça, ó. Faço ainda dois pontos altos aqui dentro. E sigo aqui fazendo o contorno, ó, de um ponto alto sobre cada ponto que eu tenho. Os quatro cantos, vocês vão repetir essa sequência aqui, tá bom? Tá bom? Cheguei no último ponto, trabalho um ponto alto. Aqui, ó, o nosso leque ficou com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze pontos. Duas correntinhas e doze pontos. Os quatro cantos vai ficar assim. Agora, as laterais, pessoal, vai ser assim, ó. Pra quem tá trabalhando a passadeira, façam isso. Vai fazer aqui, ó, duas correntes. Vem aqui, ó, embaixo dessa correntinha aqui e faz um ponto baixo, prendendo as duas, ó. Duas correntes, vem aqui, ó, e trabalha ponto sobre ponto. Um ponto alto sobre cada ponto que a gente tem, ó. Faz um ponto. Esses motivos de ponto alto, a gente começa e termina fazendo o contorno deles, ó. Aqui, ó, vou fazer as minhas duas correntes e vou trabalhar aqui, ó, prendendo essas duas alcinhas aqui, ó. Eu venho aqui e faço um ponto baixo. Duas correntes, vou repetir ponto sobre ponto, sobre cada um ponto alto que eu tenho, eu faço um ponto. Até chegar no último. Sempre esses motivos de seis pontos altos, a gente vai contornar eles. O que muda um pouquinho é essas alcinhas aqui, ó. Feito isso, eu trabalho duas correntes. Venho aqui, ó, prendo essas duas alças com um ponto baixo. Duas correntes. Vou repetir um ponto alto sobre cada ponto alto, até chegar no último. Cheguei no último ponto, trabalho um pontinho alto. Agora, ó, novamente eu vou prender as alcinhas. Vou trabalhar aqui, ó, duas correntes. Prendo aqui, ó, venho aqui embaixo, faço um ponto baixo. Duas correntes. Vou trabalhar ponto sobre ponto em todas essas alças. Cheguei no último ponto, trabalho um ponto alto. Duas correntes. Venho prender essas duas alcinhas, ó. Coloco a agulha aqui embaixo, faço um ponto baixo. Duas correntes. Já venho para o primeiro ponto alto do meu leque e vou repetir o leque que eu fiz aqui. A sequência da nossa carreira vai ser essa, ó. Um leque de 12 pontos, duas correntes e 12 pontos nos quatro cantos. Aqui, ó, depois termino as duas correntinhas, prendo as alcinhas. Aqui sempre a gente vai trabalhar ponto sobre ponto, duas correntinhas. Prende as duas alcinhas, assim, ó. E assim, pessoal, vocês vão fazer toda a sequência dessa carreira. Tanto na lateral mais estreita, que é essa, quanto essa mais comprida. Os cantos, a gente vai trabalhar igualzinho aqui. Pra quem tá seguindo a passadeira, façam isso daqui. Quando vocês chegarem aqui no finalzinho, eu volto porque a gente vai trocar o fio. Vamos lá. Prontinho, pessoal. Segui toda a sequência na minha peça, ó. O nosso leque aqui ficou com 12 pontos altos, duas correntes e 12 pontos. Aqui, ó, fiz duas correntinhas e prendi aquelas duas alcinhas que eu tinha. Aqui, sempre trabalhei ponto sobre ponto. E assim, eu fiz toda a carreira na minha peça, ó. Fiz, completei aqui, concluí toda a carreirinha. Quem tá fazendo a passadeira, sigam assim também. Vocês vêem a peça mais pequena, mas não tem mais nenhuma adaptação. É só seguir. Chegado aqui, pessoal, eu vou fazer, ó, duas correntes. E vou vir aqui embaixo, vou fazer um ponto baixo. Duas correntes e vou vir aqui, ó. Pula a primeira, vem na segunda correntinha. E finalizo aqui com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, cortei esse fio. Eu vou trabalhar uma carreirinha na cor crua agora. Vamos lá. Eu vou vir com o fio cru. Quem tá seguindo o passo a passo da passadeira, façam assim também. Eu vou vir aqui onde eu cortei o fio e vou repetir a mesma sequência. Pessoal, só vai mudar aqui, ó. É a cor mesmo, ó. Vou puxar aqui o fio, ó. Vou subir duas correntes. E aqui, ó, eu vou trabalhar ponto sobre ponto de novo. Aqui no nosso leque do canto. O que vai mudar nessa carreira é a cor. E a gente vai voltar naquela carreira que fica uma alcinha aqui. Trabalho aqui, ó, ponto sobre ponto. Até chegar nas correntes do nosso leque. Só fazendo aqui, ó, um contorno. A gente vai trabalhar duas carreirinhas e depois a gente vai começar o acabamento da nossa peça. Eu vou vir aqui, ó, na mesma coisa, ó. Dois pontos altos. Duas correntes. Viro a minha peça pra gente não deixar ela torta, ó. E aqui dentro, vou trabalhar dois pontos. E termino aqui, ó, com ponto alto sobre cada um ponto alto do nosso leque. Vocês vão fazer ponto sobre ponto até chegar no último ponto, aí eu volto. Prontinho, ó. Fiz aqui todo o leque. Fiquei com 14 pontos. Duas correntes e 14 pontos. Todos os cantos dessa carreira vai ficar assim. As laterais, pessoal, agora é assim, ó. Uma, duas, três, quatro correntes. Pego uma laçada e venho aqui, ó. Vou trabalhar aqui, ó, ponto sobre ponto. A gente volta naquela carreirinha que a gente tava trabalhando, ó, ponto sobre ponto. E deixando essa alcinha aqui, ó, de quatro correntinhas. Trabalho um ponto sobre cada um ponto alto. Faço aqui, ó, uma, duas, três, quatro correntes. Pego uma laçada, venho aqui e novamente vou fazer aqui, ó, ponto sobre ponto. Vou trabalhar aqui, deixa eu pegar aqui que soltou. Um ponto alto sobre cada ponto que eu tenho aqui, ó. Fazendo o nosso contorno. Todas as laterais da nossa peça vai ser assim. Ponto sobre ponto, nesses motivos, ele vai até o final do nosso tapete. E agora, nessa carreira, a gente fica com a alcinha. Vou fazer uma, duas, três, quatro correntes. E já faço o contorno aqui, ó, de ponto sobre ponto, tá bom? Vocês vão fazer assim, ó, até chegar no último motivo aqui. Eu volto mais uma vez. Prontinho, eu trabalhei ponto sobre ponto com intervalo de quatro correntes. Cheguei aqui, eu fiz minhas quatro correntes. Vou vir aqui no primeiro ponto alto do nosso leque do canto. E vou repetir a mesma coisa, pessoal. Vou fazer aqui, ó, um ponto sobre cada ponto alto que eu tenho até chegar nas correntes do nosso leque, tá bom? Façam aí, pra quem tá fazendo a passadeira, façam a mesma coisa. A gente vai ficar com 14 pontos altos de um lado e 14 pontos altos do outro lado do nosso leque. Vocês vão fazer, ó, chegando aqui, terminei esse lado aqui com vocês. Cheguei no último ponto alto aqui, faço um ponto. Agora, eu venho aqui dentro das correntes do nosso leque, trabalho dois pontos altos. Aqui, ó, já completei os 14 pontos aqui. Faço duas correntes, eu viro assim a minha peça, ó. E vou seguir aqui, ó, com o contorninho, trabalhando ponto sobre ponto até chegar no último ponto alto. Aí, eu volto, tá bom? Trabalho até esse ponto aqui, aí eu volto. Prontinho, pessoal. Fiz aqui, ó, ponto sobre ponto. Dentro das correntinhas do leque aqui, trabalhei meus dois pontos. Fiquei aqui, ó, com 14 pontos de um lado, 14 pontos do outro lado. Chegando na lateral, a gente vai repetir. Sempre uma, duas, três, quatro correntes. Onde eu tenho esses motivos aqui, pessoal, sempre vou fazer pontos sobre pontos sempre neles. Um ponto no primeiro, um no segundo, um ponto no terceiro, um ponto alto no quarto, um ponto alto no quinto e um ponto alto no sexto. Faço minhas seis correntes e já vou concluir aqui todo o contorno. Essa carreira vocês vão fazer assim por toda a extensão. Sempre ponto sobre ponto, separado por quatro correntes. Nos cantos aqui, vocês vão repetir esse leque que eu fiz duas vezes com vocês, essa carreirinha. Vocês vão fazer todo o nosso contorno assim, ó. Chegou aqui, repete o leque que eu fiz. Vem aqui, ó, faz ponto sobre ponto. Fazendo essa correntinha aqui, ó. Quatro correntinhas entre um motivinho e o outro. Depois vocês vão fazer o canto, subir aqui, ó. Quando você chegar aqui onde a gente iniciou, aí eu volto. Pra quem tá fazendo a passadeira, vocês vão seguir com a mesma repetição, tá bom? Terminei o contorninho, daqui a pouco eu volto. Prontinho, pessoal. Fiz todo o contorno, ó. Repeti nos quatro cantos esse leque. Fiquei com 14 pontos, duas correntes, 14 pontos. Quatro correntes, ponto sobre ponto. Quatro correntes, ponto sobre ponto. E assim eu fiz toda essa carreirinha assim. Pra quem tá fazendo a passadeira também, tem que fazer esse contorninho. Chegado aqui, ó, fiz as quatro correntes e vou finalizar aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Vou fazer uma corrente e já cortei o fio. Agora, a gente vai mudar um pouquinho a cor do fio, mas a carreira a gente vai repetir a mesma coisa. Eu vou vir aqui, ó, com o fio na cor chocolate. Vou fazer uma carreirinha, vou vir aqui. Vou introduzir na minha peça. Pra quem tá fazendo a passadeira também, troquem o fio e vamos seguir igualzinho agora, tá? Eu vou fazer a mesma sequência. Tudo que eu fiz na carreira anterior, eu vou fazer nessa. Eu só vou fazer o contorno do leque aqui, pra vocês verem quantos pontos a gente vai ficar. Vou puxar, ó, vou subir uma, duas correntes. Eu vou voltar a trabalhar aqui com a cor chocolate, tá? Que é a cor que eu fiz aqui essa última carreirinha. Vou trabalhar aqui, pessoal, ponto sobre ponto eu vou fazer. Até chegar nas correntes do meu leque, tá bom? Façam aí, ó, ponto sobre ponto, até chegar no último ponto aqui, aí eu volto. Prontinho aqui, ó, trabalhei ponto sobre ponto. Agora, eu venho aqui dentro das correntinhas do leque, trabalho mais dois pontos altos. Os nossos leques dos quatro cantos agora, pessoal, vai ficar, ó, com 16 pontos, duas correntinhas. E desço aqui, fazendo aqui o contorno, ficando com 16 pontos. Pronto. Fiz aqui, ó, duas correntes, viro a minha peça e venho aqui dentro, ó, trabalho dois pontos altos. E vou terminar o meu contorno aqui, ó, fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto que eu tenho aqui, ó, da carreira anterior. Vocês vão fazer ponto sobre ponto até chegar no último ponto aqui, aí eu volto mais uma vez. Prontinho, pessoal, fiz aqui, ó, 16 pontos aqui, ó, duas correntes, 16, todos os leques vai ficar assim, na passadeira também, tá bom? Feito isso, ó, vou começar. Uma, duas, três, quatro correntes. Faço aqui, ó, ponto sobre ponto alto. Faço um ponto alto sobre cada um que eu tenho. E essa carreira, pessoal, é a mesma coisa do que a carreira anterior. Vocês só vão repetir. A única coisa que vai mudar é a quantidade de ponto alto do canto e a cor do fio. Fez ponto sobre ponto. Uma, duas, três, quatro correntes. Venho aqui, ó, e trabalho ponto sobre ponto. E assim, vocês vão fazer na lateral mais estreita e nessa lateral mais comprida da nossa peça. Os cantos, vocês vão repetir isso daqui, tá bom? Vocês vão fazer toda a carreirinha com esse contorno. Pra quem tá fazendo a passadeira, sigam também esse contorno, tá? Não tem dúvida, ó. Terminou os pontos, faz quatro correntes, pula para os próximos pontos altos. Faz ponto sobre ponto, quatro correntes, pula para o próximo. Os cantos, 16 pontos de um lado, duas correntes, 16 pontos do outro. Vou terminar toda a minha carreirinha assim. Vocês façam de vocês. Pra quem tá seguindo a passadeira, também façam igualzinho. Daqui a pouco eu volto. Prontinho, pessoal. Fiz aqui, ó, todo o contorno na cor chocolate. Com a mesma repetição que a carreira anterior. Chegado aqui, ó, fiz quatro correntes. Vou vir aqui, ó, pular a primeira. Venho na segunda corrente, finalizo com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e já cortei esse fio. Pra quem seguiu o passo a passo fazendo a passadeira, também tem que finalizar assim. Agora, eu vou vir com o meu fio na cor vermelho novamente. Vamos lá. Agora, pessoal, eu vou vir com o fio na cor vermelho, tá? Pra quem vai fazer a passadeira aí, vamos seguir a mesma sequência. Eu vou trabalhar escondendo essas duas alcinhas aqui, ó. Eu vou introduzir aqui a minha agulha aqui embaixo, ó. Eu vou pegar aqui o fio e vou puxar, ó, prendendo, ó, sobre essas duas alcinhas. Eu vou esconder as duas, tá bom? Aqui, ó, eu vou puxar assim, ó, o meu fio e vou subir. Uma, duas, três correntes. E vou vir aqui dentro, vou trabalhar mais seis pontos altos. Com as correntinhas, eu fico com um total de sete pontos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Fiz aqui, ó, sete pontos, ó. A gente vai esconder essas duas alcinhas aqui. Eu coloquei essa carreirinha pra combinar aqui, ó, com o meio da nossa peça. Porque senão ia ficar estranho, ó, escondi. Vou trabalhar três correntes. Pego uma laçadinha e venho aqui embaixo, ó. E aqui eu vou construir escondendo aqui, ó, sete pontos altos sobre essas duas alças, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Fiz sete pontos, trabalho três correntes. Ó como vai ficando, pessoal, ó. Se repuxar, pode fazer até quatro correntinhas. Eu venho aqui embaixo aqui, ó, busco o fio e vou fazer aqui, ó, novamente sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete, ó. Observem que aquelas duas alcinhas ficam escondidas aqui, ó. Fica até mais firme aqui esse acabamento. Fiz sete pontos, três correntes. Pego uma laçada e venho aqui embaixo e aqui eu vou construir novamente meus sete pontos altos. Vocês vão fazer essa sequência, ó, não tem erro. Dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Fez os sete pontos altos, trabalho três correntes e venho aqui, ó, nesse espacinho, trabalho mais sete pontos, escondendo essas duas alcinhas que ficou aqui, ó, dessas duas carreiras. Vocês vão fazer assim até chegar no canto aqui, ó. Pra quem tá fazendo a passadeira também, vocês têm que fazer essa sequência. Façam aí quando vocês chegarem no canto, ó, eu volto. Prontinho, pessoal, vim trabalhando sete pontos altos nesse espaço, ó, pegando aquelas duas correntinhas que eu tinha, escondendo elas. Três correntinhas, sete pontos no próximo espaço. E assim eu fui fazendo até chegar aqui no último espacinho. Pra quem tá fazendo a passadeira, vocês têm que fazer assim também. Agora aqui, pessoal, eu vou fazer, ó, uma, duas, três, podem fazer quatro correntinhas, tá? Pra quem tá fazendo a passadeira, façam um canto assim também. Eu vou pular uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e venho no ponto alto de número oito. Vou fazer aqui, ó, um, dois, no mesmo espacinho, ó, três e quatro pontos altos eu fiz nesse espaço aqui. No próximo ponto, eu faço três. Totalizei aqui um total de sete pontos. Faço uma, duas, três, quatro correntes. Venho no canto aqui e aqui eu vou fazer nove pontos altos aqui dentro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove pontos altos. Ficando assim, ó. Agora, a gente vai fazer essa repetição aqui, ó, vamos lá. Virei aqui meu trabalho, ó. Vamos seguir igualzinho a passadeira, pessoal. Faço quatro correntes. Pego uma laçada, vou pular um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E no meu ponto alto de número oito, ó, eu venho em cima dele. E aqui eu vou fazer quatro pontos. Um, dois, três e quatro. No próximo ponto, eu faço mais três pontos pra completar os sete pontos. Um, dois e três. Ficando assim, ó. Feito isso, quatro correntes que a gente tá no canto. Venho aqui, ó, nesse espaço. Um, duas, três e quatro. Venho nesse espaço e repuxar, podem continuar. E vou repetir o que eu fiz aqui, ó. Eu venho aqui, ó, pego uma laçadinha e venho aqui, ó, embaixo dessa correntinha na cor cru. E aqui eu vou começar a repetição dos meus sete pontos altos. Dois, ó, pode dar uma puxadinha pra alongar, ó. Três, quatro, cinco, seis e sete. Fiz os sete pontos aqui, pessoal, ó, vocês podem dar uma puxadinha assim, ó. Feito os sete pontos, vou começar, ó. Quatro correntes, perdão, são três que a gente tá na lateral. Três correntes, pego uma laçada e venho aqui. Faço aqui, novamente, sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Três correntes, venho pro próximo espacinho e vou repetir aqui os meus sete pontos. E assim vocês vão fazer até chegar no outro canto. Pra quem tá fazendo o passo a passo da passadeira, façam também essa sequência até chegar nesse espaço, aí eu volto. Prontinho, ó, segui aqui fazendo sete pontos aqui, separado por três correntes. Vocês podem dar uma puxadinha aqui pra ficar certinho, ó. Cheguei aqui no último espacinho, fiz meus sete pontos. Aqui eu vou fazer quatro correntes que eu tô aqui no canto. Duas, três e quatro. Vamos seguir aí a passadeira igualzinho nesse trecho aqui, pessoal. Pega uma laçada, pulo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E no meu ponto alto de número oito, eu venho sobre ele e faço aqui um total de quatro pontos altos, tudo no mesmo ponto. Um, dois, três e quatro. Vou no próximo ponto e faço mais três pontos pra completar o total de sete. Faço as minhas quatro correntes. Uma, duas, três e quatro. Vem aqui no canto e aqui eu vou fazer os nove pontos altos do canto. Faço um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Feito os nove pontos, ó, no canto. Todos os cantos vão ficar com nove pontos altos. Vou virar minha peça e vou descer com o mesmo contorno. Faço uma, duas, três, quatro correntes. Pulo um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E no meu ponto alto de número oito, eu vou fazer aqui, ó, quatro pontos. Dois, três e quatro. Fiz os quatro pontos, venho no próximo ponto e faço três pontos pra completar os meus sete pontos altos. Fiz aqui um total de sete, faço minhas quatro correntes. Pego uma laçadinha e venho aqui, ó, começar aquela repetição que a gente tá fazendo nas laterais, ó. Fiz quatro correntes e venho aqui, ó. Puxo e aqui, novamente, vou fazer o total de sete pontos altos. Pegando aqui, escondendo essas duas alcinhas. Três, pode dar uma alongadinha. Quatro, cinco, seis e sete. Fiz aqui, ó, soltou um, sete pontos. Fiz os sete pontos. Vou fazer agora três correntes que eu tô na minha lateral. Pego uma laçadinha e vou no próximo espacinho e vou seguir a sequência aqui, pessoal. Fazendo os sete pontos altos, escondendo essas duas alcinhas. Três, quatro, cinco, seis e sete. Três correntinhas e já vou seguir aquela sequência da lateral em toda a minha peça aqui, ó. Pra quem tá fazendo a passadeira, vocês vão seguir até chegar nesse espacinho. Eu volto pra fazer o canto mais uma vez. Vamos lá. Prontinho, ó. Fiz aqui, ó, sete pontos altos em cada espacinho, separado por três correntes. Até chegar aqui, ó, nesse último espaço, vou repetir o último canto aqui. Vendo aqui, ó, ainda falta um canto. Esse aqui é o terceiro que eu faço com vocês, pessoal. Aqui eu vou fazer, ó, uma, duas, três, quatro. Pego uma laçada, pulo um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E no meu ponto alto de número oito, ó, eu vou vir e vou fazer aqui os meus quatro pontos. Feito os quatro pontos, eu venho no próximo ponto e faço três pra gente completar aqui o total de sete pontos altos. Feito isso, faço uma, duas, três, quatro correntes. Pego uma laçada e venho no canto. Aqui eu vou fazer os nove pontos altos aqui dentro. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Fiz os nove pontos, ó, eu viro a nossa peça pra ela não ficar torta. Virada a peça, ó, faço uma, duas, três, quatro correntes. Pego uma laçada, pulo um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E no meu ponto alto de número oito, ó, vou fazer a mesma repetição. Quatro pontos altos nesse ponto, ó. Três e quatro. E no próximo ponto, eu faço três pontos pra gente completar aqui, ó, sete pontos altos. Aqui nesse escanto, ó, fica com dois grupinhos aqui e aqui de cada lado. Faço uma, duas, três, quatro correntes. Pego uma laçadinha e venho aqui, ó. Vão aqui embaixo aqui e vou continuar aquela sequência aqui, ó, fazendo o total aqui de sete ponto um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete pontos altos. Trabalhou os sete pontos, faço uma, duas, três correntes. Vou para o próximo espacinho e vou repetir a sequência da lateral sete pontos, escondendo essas duas alcinhas. Separado por três correntes até chegar nesse canto, aí eu volto pra gente fazer o último canto e finalizar. Vamos lá. Pra quem tá seguindo a passadeira, façam também essa sequência. Prontinho, ó, segui toda a sequência, cheguei aqui no finalzinho, fiz sete pontos. Aqui eu vou fazer quatro correntinhas. Vou pular um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E no meu ponto alto de número oito, vou repetir o que eu fiz nos outros cantos. Quatro pontos sobre esse ponto alto aqui. Três e quatro. No próximo ponto, eu trabalho três pontos altos. A gente fica com um total de sete pontos. Fiz o grupinho de sete, vou fazer uma, duas, três, quatro correntes. Pego uma laçada, venho no canto. O canto sempre vai ser nove pontos. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Aqui eu viro a peça, ó. Vou fazer as quatro correntes. Pego uma laçada, pulo um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E no meu ponto alto de número oito, eu vou fazer quatro pontos altos sobre ele. Três e quatro. Fiz os quatro pontos, ó, soltou um. Venho aqui, ó, no próximo, trabalho mais três pontos, ficando com um total aqui de sete pontos altos. Faço as minhas quatro correntes. Venho aqui, ó, pulo a primeira correntinha, venho na segunda e finalizo essa carreirinha com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e já vou cortar esse fio. Pode ser que dê uma repuxada aqui, não tem nada, tá? Vou cortar ele e vou vir com o fio na cor chocolate. Pra quem tá fazendo a passadeira, também cortem esse fio e vamos trabalhar a última carreirinha na cor chocolate. Vamos lá. Depois que a gente fez todo o contorninho aqui, pessoal, cortei o fio, vou vir com o fio chocolate. Eu vou começar a repetição aqui na lateral e depois vocês vão seguir. A passadeira, pra quem tá fazendo, vamos fazer assim também, ó. Peguei o fio chocolate, vou vir aqui, ó, onde eu cortei o meu fio, bem em cima do ponto que eu cortei. Vou puxar, vou introduzir aqui o meu fio. E aqui, pessoal, eu vou subir uma... Vou pegar uma, duas correntes para um ponto alto. No próximo ponto aqui, ó, vou pegar uma laçada. No próximo ponto, eu vou trabalhar dois pontos juntos no mesmo ponto de base. Vou trabalhar dois. No próximo, eu vou trabalhar um ponto sozinho. No próximo ponto, eu faço dois no mesmo intervalo. A gente vai intercalando, ó. No próximo ponto, eu trabalho um ponto sozinho. No próximo ponto, eu trabalho dois pontos juntos. E no último ponto, eu faço um ponto sozinho. Aqui, ó, em cima desses sete pontos altos que a gente tinha, agora eu fico com um... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez pontos altos. Feito isso, eu vou pegar uma laçadinha e vou vir aqui, ó, nesses pontos altos. Eu vou pular o primeiro, ó, que tá meio escondidinho, vem no segundo aqui. Vou puxar aqui, ó, e vou jogar essa alcinha pra trás. Vou puxar o fio, vou começar a fazer o ponto e deixo por finalizar. Venho no próximo, puxo, ó. Tiro duas alcinhas do ponto e deixo por finalizar. Novamente, no próximo, puxo. Começo a fazer o ponto e deixo por finalizar. Venho no próximo, puxo aqui, ó, e deixo por finalizar. Eu tenho aqui, ó, quatro pontos altos pra finalizar. Eu pego a minha laçada e tiro todos de uma vez, fechando esses pontos altos juntos. Faço aqui, ó, uma corrente. Venho aqui, ó, nesses sete pontos altos. Venho no primeiro. Faço aqui, ó, um ponto alto no primeiro. No próximo, eu vou trabalhar dois. Vamos desmachar aqui essa correntinha pra não dar espaço. Não fica feio, pessoal. Desmachei, tá? Vou vir no primeiro ponto. Faço um ponto no primeiro. No próximo, eu faço o meu aumento com dois pontos. Fez o aumento nesse ponto. No próximo, eu faço um ponto sozinho. No próximo, faço dois juntos. No próximo, ó, eu faço um ponto só. No próximo, eu faço dois. E no último, eu trabalho um ponto sozinho. E assim, a gente vai intercalando. Um ponto só, no próximo, dois. Um ponto só e no próximo, dois. E assim, a gente forma dez pontos altos. Trabalhado isso, eu pego uma laçada e venho nesses pontos altos aqui, ó. Pulo o primeiro e venho no segundo, ó. Observem que essa alcinha fica livre aqui de trás, ó. Eu jogo ela pra trás pro ponto não pegar nela, ó. Tá vendo, ó? Puxo e vou aqui fazer, ó. Tiro duas laçadas do ponto e deixo. Venho no próximo. Então, também, começo a fazer o ponto e deixo sempre por finalizar. Venho aqui, ó. Puxo, ó. Deixo por finalizar, venho no próximo. Puxo aqui a laçadinha. Deixo por finalizar, ó. Eu tenho quatro pontos altos pra fechar junto. Eu pego uma laçadinha e tiro aqui todas essas alcinhas. Eu pego uma laçada e já venho aqui, ó. Em cima do primeiro ponto alto dos sete pontos. No primeiro ponto, eu faço um ponto. No próximo, eu trabalho dois juntos. No próximo, eu faço um só. No próximo ponto, eu faço dois juntos no mesmo ponto de base. No próximo, eu trabalho um ponto só. No próximo, dois. No mesmo intervalo. E no último, um ponto sozinho. E assim, a gente vai intercalando. Um ponto sozinho. No próximo, dois. Um ponto sozinho. E no próximo, dois. Aqui, ó. Nesses pontos altos, é bem simples. Eu sempre vou pular o primeiro e o último. Venho no segundo já, ó. E vou só começar a fazer o ponto alto. Eu tiro só duas alcinhas do ponto e deixo por finalizar. Sempre deixo uma alcinha de cada ponto. Venho no próximo, puxo. Tiro duas alcinhas e deixo por finalizar. No próximo, puxo o fio. Tiro duas alcinhas, ó. E deixo por finalizar. Venho aqui, ó. No próximo ponto. Puxo. E deixo por finalizar o ponto. Sempre vou pular o primeiro e último ponto dessa carreira. Aqui, eu tenho quatro pontos altos. Pego uma laçada e tiro todas essas alcinhas. Fechei quatro pontos altos juntos. Pego uma laçada e venho aqui, ó. No primeiro ponto e vou começar aquela sequência. Um ponto só. No próximo, dois pontos juntos. No próximo, um só. No próximo, dois juntos. E com essa sequência, vocês vão fazer toda a lateral. Vocês vão puxando assim pra ficar certinho. Quando vocês chegarem aqui no último motivinho aqui, ó. Já perto da parte aqui da curvinha, eu volto pra gente fazer aqui essa curvinha. Vamos lá. Prontinho, pessoal. Fiz aqui todo o contorno, ó. Pra quem tá fazendo a passadeira também, o trabalho de vocês tem que tá assim. Chegado aqui, ó. A gente vai aqui nas laterais, a gente tá fechando quatro pontos altos juntos. Aqui, como a gente pulou ponto a mais, eu vou fechar cinco, tá? Vou pegar uma laçadinha, ó. Já jogo essa alcinha pra trás. Pra quem tá fazendo a passadeira, façam igual. Pulo o primeiro ponto e venho no segundo. Vou começar aqui, ó. Tiro duas alcinhas do ponto e deixo. Pra finalizar, venho no próximo, puxo. Tiro duas alças do ponto e deixo. E vou fazendo assim, ó. Até eu ficar com cinco pontos altos pra gente fechar junto, ó. Venho no próximo, ó. Puxo e deixo aqui. Aqui eu já tenho meus cinco pontos altos pra fechar junto. Pego uma laçadinha e passo por dentro de todos. Aqui, ó. Só sobrou um ponto alto e aqui eu pulei um. Pego uma laçadinha, viu, aqui nesses sete pontos. Aqui eu vou trabalhar, ó. Um ponto no primeiro. Aqui eu vou começar a intercalar. No próximo, eu trabalho dois. No próximo, um ponto. No próximo, dois. É a mesma coisa que na lateral, ó. No próximo, um. No próximo, dois. E no último, um. Aqui eu fico com dez pontos altos. A única diferença, pessoal, é que aqui a gente fechou um pontinho alto a mais. Nas laterais, eu fecho quatro e aqui cinco. Eu vou pegar uma laçadinha e vou vir aqui, ó. Pulo o primeiro e venho no segundo ponto aqui, nesses pontos altos aqui que tá por debaixo dessa alcinha. Joga a alcinha por trás pra ela ficar livre. E vou começar. O primeiro ponto, deixo por finalizar. O próximo também, ó. E vou fazer assim até eu ficar com um total de cinco pontos pra fechar junto. Venho no próximo, ó. Cinco. Tenho cinco pontos altos aqui, ó. Tô com uma, duas, três, quatro, cinco, seis laçadas. Pego uma laçada e passo por dentro de todos. Aqui sobrou um ponto alto aqui. Venho aqui, ó. Nesse leque da curvinha, nos pontos altos. E aqui eu vou começar aquela sequência. Um ponto só. No próximo, dois. No próximo, um. No próximo, dois. E assim vocês vão fazendo todo o contorno. Até chegar no último ponto, aí eu volto. Prontinho, ó. Fiz o contorno fazendo um ponto só no próximo, dois. Aqui a gente foi intercalando e fiquei com treze pontos altos. É a mesma coisa que a lateral, pessoal. Só que nesses espacinhos eu fico com um pontinho alto a mais, ó. Pego uma laçada, eu vou pular um ponto e vou no segundo aqui. Jogo essa alcinha pra trás, ó. E vou começar. O primeiro ponto eu começo a fazer e deixo por finalizar. Venho no próximo. Meu segundo ponto aqui, ó. Novamente começo a fazer ele. E deixo aqui por finalizar. Pra gente fechar junto o terceiro ponto, ó. O quarto ponto. Tiro só duas alcinhas de cada ponto. E o quinto ponto. Tenho todos os pontos, eu pego uma laçadinha e tiro todas de uma só vez. Aqui sobrou, ó, um ponto alto aqui. Aí eu pego a laçadinha e venho aqui, ó. Vou começar aquela sequência. Dois pontos. Um ponto junto no primeiro. No próximo, dois. No próximo, um ponto. No próximo, dois. No próximo, um ponto sozinho. No próximo, dois. E no último, um ponto sozinho. E assim, ó, ficou a curvinha. A única diferença é que esses dois motivos ficam esses quatro. Perdão. Vai ser um aqui, um, dois, três. E o quarto agora. Fica com cinco pontos. E nas laterais fica com quatro. Pego uma laçada e pulo um ponto e venho no próximo. Vou começar aqui, ó. Puxo, tiro duas alças do ponto, deixo por finalizar o próximo. Tiro duas alças e deixo por finalizar. Tiro duas alcinhas e deixo, ó. O quarto ponto e o quinto ponto. Tiro aqui, ó, e deixo por finalizar. Tenho aqui, ó, seis alcinhas. Pego aqui, ó. E tiro todas de uma só vez. E já venho aqui, ó. Vou começar aquela sequência. Um ponto. Feito um ponto alto aqui, ó. No próximo, eu vou fazer meus dois pontos juntos. Sempre aqui, ó. Vai ser essa sequência. No próximo, um ponto. No próximo, dois. No próximo, um ponto. No próximo, dois. E no último ponto alto, ó. Eu faço um ponto sozinho. Nesses motivos das nossas laterais, vai ficar com... Das nossas laterais, perdão. Vai ficar com dez pontos. Aqui, pessoal, a única diferença aqui desses quatro motivinhos é que fica com quatro pontos e esses daqui fica com cinco. Pego uma laçada, jogo essa alcinha pra trás, pulo um ponto e venho no segundo. E aqui, eu vou começar a fechar meus quatro pontos altos juntos, ó. Tiro duas alças do ponto, deixo. Novamente, ó, o segundo ponto. Tiro duas alças e deixo. O terceiro, tiro duas alças e deixo. E o quarto. Tiro duas alças do ponto e deixo. Sobrou, ó, um ponto alto aqui e outro aqui. Tenho aqui quatro laçadinhas. Cinco, perdão, com essa daqui. Pego uma laçada e passo por dentro de todas. E com essa sequência, vocês vão fazer o contorno até chegar nesse último motivinho aqui. Pra quem tá seguindo o passo a passo fazendo a passadeira, também siga com essa sequência. Fechando quatro pontos altos juntos. Em cima desses pontos, a gente fica com dez. Aí, eu volto. Prontinho, pessoal. Segui todo o contorno. Cheguei no último motivo aqui. Agora aqui, ó, a gente vai começar aquela sequência. Sempre vou pular o primeiro e o último ponto alto de cada espaço desse no nosso canto. Pra quem tá fazendo a passadeira, também os cantos tem que ser assim. Eu pulo o primeiro ponto, já no próximo. Jogo essa alcinha pra trás, ó. E vou seguir aqui. Aqui, eu vou ficar com cinco pontos altos fechados juntos. Eu começo e deixo o ponto finalizar. Já no próximo também, ó. E vou fazendo assim até eu ficar com cinco pontos altos aqui pra gente finalizar. Prontinho. Aqui, eu tenho cinco pontos altos pra finalizar. Fico com seis alcinhas. Pego uma laçadinha e passo por dentro de todas. Aí, eu já venho aqui direto, ó, começar aquela repetição. Um ponto no primeiro, no próximo dois. E vou intercalando assim, ó. Até eu ficar com um total de dez pontos altos, ó. Um. No próximo, dois. No próximo, um. No próximo, eu faço dois. E no último, eu fico com um ponto só. Chegado nesse espaço, eu vou repetir. Pulo o primeiro e o último ponto. Pego uma laçada, pulo o primeiro e venho no segundo. Jogo a salsa pra trás. E aqui, ó, eu vou começar, ó. Começo os pontos e deixo por finalizar. Primeiro ponto. O segundo. O terceiro. O quarto ponto. E o quinto ponto, ó. Puxo. E tenho aqui, ó, seis alcinhas. Pego uma laçada e tiro todas. Aqui, eu pulei o primeiro e o último ponto aqui sobrou, ó. Chegado no canto, a gente vai começar aquela sequência. Um ponto no primeiro. No próximo, dois. No próximo, um só. Ó, e assim, vocês vão fazer o contorninho até chegar no último ponto, aí eu volto. Prontinho, ó. Fiz todo o contorno, fiquei com 13 pontos. Aqui do outro lado, pessoal, eu vou continuar a mesma sequência. Pego uma laçadinha, pulo o primeiro e venho no segundo ponto, ó. E vou começar aqui a fechar os pontos altos. Ó, deixo por finalizar o primeiro ponto. Puxo, ó. O segundo ponto. Venho para o próximo, ó. Começo, deixo por finalizar a última laçada do ponto. No próximo, também, meu quarto. E aqui, ó, meu último ponto, o quinto ponto alto. Tenho aqui todas as alcinhas. Sempre fico com três, seis alcinhas aqui nos cantos. Pego uma laçada e tiro todas de uma só vez. E já venho aqui, ó, no primeiro ponto alto do motivo. E aqui, a gente vai começar aquela sequência. Um ponto só. No próximo, dois. Até, ó, um ponto só. No próximo, dois. No próximo, um ponto só. No próximo, dois. E no último, um ponto só. Aqui, ó, cheguei novamente aqui, onde a gente vai fazer aquela sequência. Pulo o primeiro, venho no segundo ponto. Puxo. Começo a fazer o ponto e deixo por finalizar. Meu próximo, o segundo ponto. No próximo, o terceiro. O quarto. E o quinto ponto. Tenho todas as alcinhas. Pego uma laçada e tiro todas. E já venho aqui, ó, começar aquela sequência. Um ponto só. No próximo, eu faço dois. No próximo, um só. No próximo, dois. No próximo, um ponto só. No próximo, dois. E no último, um ponto sozinho. E aqui, ó, a gente já tá fazendo aqui, ó, os motivinhos da lateral, onde a gente fica com dez pontos. Aqui na lateral, esses motivos ficam com quatro pontos, ó. Pulo o primeiro, venho no próximo. Puxo. Tiro aqui, ó. Uma laçadinha e deixo a outra, ó. E vou fazendo assim, até eu ficar com quatro pontos altos pra gente finalizar. Tenho aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco alcinhas. Pego uma laçada e tiro todas. Já venho aqui, ó. E vou começar aquela sequência. Eu já fiz aqui, pessoal, dois cantos com vocês. A única diferença é que esse motivo aqui, esse um, dois, três, quatro, fica com cinco pontos altos fechados juntos. Vocês vão fazer essa carreirinha toda assim. Deixei aí, ó, dois cantos pra vocês fazerem com essa sequência. É só vocês voltarem o vídeo. Vocês vão descer com esse contorno. Vão fazer esse canto aqui igualzinho. Depois vão subir aqui e fazer esse outro canto aqui, ó. Quando vocês for fazer esse último canto aqui, eu volto pra gente fazer e finalizar aqui, tá bom? Façam essa sequência. Desçam a toda essa lateral. Façam esse canto. Depois venham aqui, ó. Quando vocês chegarem nesse espacinho, eu volto pra gente terminar esse canto, tá bom? Pra quem tá seguindo a passadeira, também façam igual. Vou terminar aqui o meu e já volto. Prontinho, pessoal. Fiz todo o contorno aqui, ó. Pra quem tá seguindo a passadeira, também vocês têm que fazer o contorno, ó. Cheguei aqui, ó. Fiz o contorno no canto, ó. Fiz o contorninho nessa parte mais estreita. Chegado aqui, voltei pra fazer aqui, ó. Último canto aqui com vocês, a nossa peça, tá? Pra quem tá seguindo a passadeira, vamos fazer isso daqui pra gente finalizar a peça também. Aqui, ó. Eu vou pegar uma laçada. Vou pular. O primeiro veio no segundo ponto. Puxo. E vou, ó, tirar duas alcinhas do ponto, deixo pra finalizar. Venho no outro, vou repetir, ó. Deixo tudo pra finalizar. Assim, eu vou fazer até eu ficar com cinco pontos altos. Lembra que nos cantos é cinco pontos, ó. Venho aqui, ó. E faço o meu quinto ponto, deixo pra finalizar. Pulei o primeiro e o último ponto aqui, ó. Fica livre. Agora, eu pego uma laçada e tiro todas essas alcinhas. Só tô repetindo o que eu fiz nos outros cantos com vocês. Agora, eu vou vir fazer o contorno aqui nos sete pontos altos. E aqui, pessoal, a gente vai fazer a mesma sequência. Eu venho no primeiro ponto. Trabalho um ponto. No próximo, eu faço dois. E vamos intercalando. No próximo, um ponto. No próximo, dois. Até a gente fazer aqui, ó. Todo o contorninho aqui dos nossos sete pontos. No próximo, um ponto. No próximo, dois. E no último, um ponto só. Feito isso, pego uma laçada e venho aqui, ó. Sempre vou pular o primeiro e o último ponto. Fechando cinco pontos juntos, ó. Pulo esse e venho nesse. Puxo. Tiro aqui, ó. Deixo por finalizar o primeiro ponto. Novamente, tiro duas laçadas. Deixo por finalizar o segundo. O terceiro. O quarto. E o quinto ponto. Sobrou um ponto alto no final e outro no início. Em todos os cantos fica assim. Pego uma laçada e tiro todas essas alcinhas aqui, ó. Passo por dentro de todas. Pego uma laçada e venho direto aqui, ó. No primeiro ponto alto do canto. E vou começar aquela sequência. Um ponto só. No próximo, eu trabalho dois. Até a gente fazer todo o contorninho no canto. Fiz dois pontos, ó. No próximo, eu faço um só. No próximo, eu trabalho dois. No próximo, um. Até terminar aqui, ó. Todo o canto. Dois. No próximo, um. E aqui, ó. Termino aqui com dois. Aqui, como tem mais ponto alto, fica um pouquinho diferente, tá bom? É o canto. Feito isso, eu viro, ó. E venho aqui, ó. Pulo o primeiro, venho no segundo. E vou começar a fechar os pontos altos aqui, ó. Primeiro ponto. Deixo por finalizar. O segundo. O terceiro. O quarto, ó. Tudo na agulha. E o quinto. Fecho cinco pontos altos juntos, ó. Sempre vou ter um, dois, três, quatro, cinco, seis nos cantos, tá? Pego uma laçada e tiro todas. Venho aqui, ó. No primeiro ponto, trabalho um ponto só. No próximo, dois. No próximo, um ponto. No próximo, dois. No próximo, um ponto. No próximo, eu faço dois juntos. E no último, um ponto só. Chegado aqui, é o último espacinho pra gente terminar a nossa peça, tá? Quem tá fazendo a passadeira, faça igualzinho. Pego uma laçada, eu pulo um pontinho, venho no próximo. Venho aqui, ó. Coloco a alcinha sempre pra trás. E vou aqui começar os pontos altos pra fechar junto. Primeiro. O segundo, ó. O terceiro, ó. O terceiro, o quarto e o quinto ponto. Tenho aqui cinco pontos altos pra fechar junto. Eu pego uma laçada e tiro todos. Aí, eu já venho aqui onde eu iniciei, ó. Pulo a primeira. Venho na segunda corrente de baixo pra cima. Finalizo com um ponto baixíssimo aqui, ó. Faço uma corrente. E já posso cortar esse fio. Pra quem seguiu a passadeira, também tem que finalizar assim. Agora, pessoal, vou mostrar o resultado dessa peça. Ficou lindíssima pra vocês. Vamos lá ver comigo. Prontinho, pessoal. E por aqui, ó. Mais um resultado de uma videoaula. Aqui o resultado da minha passadeira. Ficou assim. Eu espero muito que vocês tenham conseguido chegar até aqui. Tenham conseguido confeccionar aí a peça de vocês. Eu gostei bastante aqui da minha. E, então, é isso. Se vocês gostou, eu peço a vocês que, se puder, se inscrevam no canal. Se puder, compartilhem pra estar me ajudando aqui. Até nossa próxima videoaula. Tchau! Tchau!